Todo mundo conhece alguém que é bastante positivo, alguém que sempre diz, bola pra frente ou esquece isso, tudo vai melhorar, geralmente com a frase positividade sempre no status das redes sociais. A positividade é geralmente bem vista e pregada quase como uma religião, ela engloba tanto o mundo moderno do coaching quanto a ideia de sucesso, mas como diz a famosa frase, tudo em excesso faz mal, até a positividade pode ser tóxica. E você vai perceber como é comum esse comportamento. Existem pessoas que acreditam que, ignorando sentimentos ruins, traumas e problemas, você vive melhor. É quase que como jogar para debaixo do tapete tudo aquilo que a incomoda e a faz sofrer, com a ideia de que se eu não falar disso, eu não sofro mais. Então, posando de vencedor e desprezando todos os problemas, eles ficam para trás e são apagados ou esquecidos. Mas isso é um grande equívoco. A ideia de que ignorar os problemas como uma espécie de anestesia e que isso seria a solução para seguir em frente na vida, na verdade, cria como consequência uma realidade abstrata, que nos confunde e nos impede de amadurecer. Pois fugir do contato com o sofrimento, seja ele qual for, torna o indivíduo frágil e todas essas questões problemáticas que foram ignoradas vão se ancorando, fazendo peso e dificultando a vida. Os problemas só ficam para trás quando são resolvidos e o sofrimento é um processo que precisa ser vivido e incorporado ao ser, o que o deixa mais forte. A busca incessante pela felicidade deturpou muito do que seria a real ideia, tanto do autoconhecimento quanto da própria felicidade. Pois a ideia de felicidade ficou atrelada à conquista de status e bens materiais e o autoconhecimento foi suprimido, pois esse processo gera sofrimento e o sofrer na ideia moderna está ligado ao fracasso. Só que o sofrimento é justamente um dos mecanismos da evolução do eu. Ele te eleva à reflexão, ao reconhecimento e ao silêncio, coisas importantes para entender a si próprio e que são impossíveis quando se vive eternamente distraído com o mundo. Um cenário fiel ao que se é vivido e pregado hoje. A felicidade a qualquer custo, mesmo que não se saiba nem o que a felicidade é. A positividade tóxica é justamente a incapacidade de lidar com a tristeza e o sofrimento e tomar esses sentimentos como ruins, combatê-los e ignorá-los. E essa cobrança da positividade cai não só em cima do indivíduo, como aos que vivem à sua volta, gerando transtornos coletivos. A necessidade da positividade, querendo ou não, acaba tornando o indivíduo triste, embora que socialmente pareçam felizes, na sua intimidade acabam tendo um completo desequilíbrio, justamente por não lidarem com seus problemas e sofrimentos. Pois por mais que a gente tente virar as costas para problemas e situações que nos machucam, elas continuarão ali, se alimentando e crescendo, a ponto de um dia ficarem tão grandes que não possam mais ser ignorados e sejam bem mais difíceis de se lidar. A positividade é bem-vinda justamente para lidar com as situações que se mostram difíceis, não para ignorá-las. Pois ser feliz é um processo individual e ele passa por lucidez, por reflexão, por trabalhar nossas dores e angústias. Tudo isso nos transforma em pessoas melhores e mais capazes de resistir à vida, tendo a maturidade necessária para não ficar anestesiados com a banalidade das dinâmicas sociais. Parece que tudo o que compõe a vida social moderna está organizada para retirar a capacidade do indivíduo de pensar por si próprio, pois até a busca pela felicidade se tornou uma grande ferramenta para criar uma massa completamente alienada e incapaz de ver a realidade tal como ela é. Ser feliz não é mais uma opção, é um dever, mas se você não se sente feliz, deixa isso para lá. Vamos pensar positivo. Tudo vai dar certo, mas para isso, se inscreva aqui no canal do Provocações Filosóficas, ative o sininho, deixe um like no vídeo, um comentário, porque isso ajuda a gente demais. Também não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no arroba Provocações Filosóficas e para apoiar o canal, tem um clube de canais aqui do YouTube, o link está aí na descrição e o Pix, que está aí na tela ou na descrição. Muito obrigado e alegria! Tchau!